Voltamos ao Brasil, o time da VG versus o time do Tarrivel, esqueci o nome da org dele, se alguém souber, já comenta ou a gente vai lembrando no meio do vídeo. Vamos assistir esse jogo de hoje, vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. E aí time, como é que vocês estão? Já temos aqui os picks preparados para começar a partida, Prepare for Battle, começando. E já se inscreve no canal, vamos chegar àquela meta de 100 mil, estamos quase lá e temos Evelyn do lado do time da VG, que está sendo muito picada no Brasil, velho. Só que na gringa, não, isso é interessante. O Kong também é picado muito aqui, mas lá também. E, velho, eu não sei se é só no Brasil que a galera não está sabendo jogar contra a Evelyn, o que está acontecendo, já deixa a sua opinião aí e aproveita e se inscreve. Não esquece, não esquece. Já está carregado o jogo aqui, vai começar agora VG contra Obscuriarte. Acabei de lembrar o nome do time do Tarrivel aqui, se você já tinha comentado aí, fala assim, Ei, já tinha comentado, Zerg, por que você lembrou agora? Você lembra o meu? Vamos que vamos. E eles começam aqui, todo mundo bem básico, mas vindo uma soninha. Sona do lado do Obscuriarte, bem esquisito. É um pick bem fraco, na minha opinião, tá? Eu joguei algumas partidas com Sona. Esse estilo fadinha não é um estilo que me agrada. E vamos ver se ela vai se destacar aqui dessa vez. O time aqui da VG fazendo uma rotação um pouco diferente. Acharam a Jinx ali, já deram uma surra nela ali, acredito eu. Perdeu um pouquinho de vida, não muito. E a Evelyn começou no blue solo. O Kong está lá em cima, tomou um lixo do Malphite, vai conseguir ficar um pouco na frente. E a Jinx acabou tendo que dar B, mas vai pegar o buff na base de 1 minuto. O Macro Game está até 1 minuto de jogo, você tem um buff maior de speed, mas você voltar bem rápido para a lane. Então, vale a pena você voltar base e se recuperar, se for antes dos 1 minuto inicial, tá? Olha lá, a Jinx chegou ainda veloz aqui. Chegou na lane, a Jinx estava um pouquinho atrasada. E o Tarreval trazendo uma Vayne do time dele também, da Obscuriarte ali, junto com a Sona. Ou seja, querendo levar esse jogo para o late game. Aurelion, para fazer o... Nossa, o Switch estava dando um invade e eu nem vi. Olha isso. Switch que não está no mid dessa vez. Olha, eles estão mudando as posições de lane aqui. Que coisa diferente, hein? Da última vez eu acho que o Switch estava no mid de Ary. Dessa vez é o Norbas no mid. A Ary jogando muito bem contra o Aurelion ali. Conseguiu counterar ele bem demais. Lindo demais, gostei. Switch fazendo de cima, o Kong fazendo de baixo. E a briga nem começou ainda e eles já estão trabalhando bem. O Sandy e Gold... O Gold está pareado também, bem tranquilo. O jogo está indo safe do safe. A Ary trabalhando bem contra o Aurelion. Estranho, o Aurelion não conseguiu pressão. Switch ali puxa um coração em cima do Aurelion. Só para assustar mesmo. Vai olhar se o Aronguejo de baixo foi feito. O Aurelion já dá aquela recuada. E ele viu que o Aronguejo foi feito. Vai ter que fazer uma outra rotação. A Ary coloca ali e vê que o Blue está com nada de vida. E eles vão tentar roubar esse Blue. O Kong está sem smite. Meu Deus, que complicação. Os Switches roubam o Blue do Kong pegando um level a mais. Tendo vantagem nessa luta. O coração foi na zona. A zona teve que ir atrás. Eles entraram em cima do macaco. E first blood em cima desse macaco. Não teve jeito de fazer nada. O Kong está morto. A Vayne perde vidas. E agora a VG fica na frente com esse first blood. Vai roubar a selva inteira do Kong. E ele não vai ter muito o que fazer. Vai ser complicado para ele recuperar esse jogo. Eu acho que este first blood vai fazer com que o Dragão de Fogo fique para o time da VG. Vai ter complicado. Eu quero ver o que a Obscuri Art vai conseguir ali retrucar. Vai começando agora. Os caras estão se protegendo ali. O macaco continua farmando lá em cima. A Evelyn farmando aqui embaixo. Só que ela tem muito mais campo do que ele. Tem o Red ainda para fazer. Só que o Switch não deu B. Ou seja, ele não tem nível 5. Ele tem nível 5, mas ele não tem gank ainda. Se ele não desce B, porque ele está fraco. A Ary continua mandando pressão em cima do 9-6 aqui. Isso é muito bom para ela. E ela ainda pode resetar. O Darius já resetou o Malfit também. Um com o danozinho em área da Fire Cape ali. Que vai ser interessante para ele levar a lane. E o outro um pouco mais forte. Então o Darius aqui tem vantagem se ele conseguir pegar o Malfit de perto. O Malfit tem que tomar muito cuidado agora nesse momento. Se o Darius for esperto, ele vai ali. Avança. Fica na bustezinha esperando. E pega o Malfit de próximo ali. Já era para ele. E a Ary voltou agora. A Ary resetada com o item. E o Aurélio com o item também. Mas com o item bem pior do que ela. E vamos ver se ela vai conseguir forçar. Ele está subindo ali em cima para pegar o Darius. Mas encontra a Evelyn no caminho. A Evelyn já deu slow. Ela está fugindo. Vem com o ultimate. Erra a ultimate. Não erra não. Opa, desculpa. O Switch que saiu muito bem da ultimate dele. Não matou o Aurélio, mas saiu bem. Vão divear. Vão divear. Coração inteiro. Torre não vai salvar. Charjou. Pancado. Darius não pode tancar duas pancadas da torre. Vai bater. Darius morto. Aurélio morto. Quase que saiu vivo ainda. Precisou de três, hein? Dive complicadíssimo. Vão tentar levar essa primeira barricada. E podem continuar. Só que eles estão vendo que não tem ninguém para defender esse dragão. Vão começar o dragão aqui embaixo. A nossa Janna liga o furacão. Vai jogar o Kong para cima. Joga o Kong para cima. Mas ninguém vai defender esse dragão. Vai ter troca então de First Tower para o drag. Aurélio tenta defender a First Tower. Ninguém tenta defender o drag. E tivemos lá... Opa, a torre está viva. Nossa. A torre ainda deu um dano nos suítes ali. Que quase matou ele. Mas a Arya destruiu a torre. Ela está viva. Pularam em cima da Jinx aqui. Dragão de Pedra. Que é muito bom. No início de jogo, tá? Faz uma diferença muito grande esse escudinho básico ali para todo mundo. Contra First Tower. Gold do time da VG mais alto. Mas o dragão está do lado de lá. Dragão sem contestação. O Darius agora vem para o mid. Vai querer fazer a troca de lane. Acredito eu. Só que a Jinx ainda não subiu. E ele está ali aproveitando então para ficar no mid mesmo. Em lugar da Arya. A Arya chegou. Ele está descendo. O top já caiu. E ele vai forçar no mid pelo jeito. Eles vão manter desse jeito. Não. Ele vai subir. Ele continua subindo ali agora. A Sonya já está no mid ali. Já teve a troca de lane do outro lado. A Vane também está subindo. Bem tranquilo. Bem de boa. E o Malfit vai ter que defender dois por enquanto. Evelyn está chegando. Podem tentar mais um dive. O Malfit tenta pegar suas goiabas. Mas não consegue. Charme. Começa o dive. O Malfit e Uda debaixo da torre. A Jinx está com o target. Tem que sair. A Janna está tancando a torre nesse momento. O Malfit tenta fugir pela Bush. Não. Quando segue. A Kill fica para a Jinx. O que não é bom, velho. A Jill fica para... Não sei. A Evelyn também é complicada quando tem a Kill. Essa torre vai acabar caindo. E o Darius também. E eles tentam responder a torre lá em cima. Seria a melhor opção mesmo. Responder em cima do Darius. Só que recuam. Recuam. Volta a mid. Não respondem a torre. E isso vai complicar um pouco a vida deles. O Aralto vai nascer. Eles estão lá do lado. E desta vez o time da VG não vai deixar de graça. A Evelyn já está preparada ali. Pode tentar roubar. O Darius já puxa a Vane. Ele está de perto. Foi empurrado por ela para tentar fugir. Tem charme em cima dela. Charmada pela Evelyn. A Evelyn vai lutar para sair dali. Não lutar. Está viva ainda. Está sem ult. Está sem ult. Dá para matar ela. Ela consegue fugir. Vai se recuperar. A Evelyn recupera muito rápido quando fica invisível. E está invisível nesse momento. Ela está se recuperando. Passando por baixo ali. Encontraram ela. Bateram ela. Está com nada de vida. E o Kong chega do lado. Mas não percebe a pouca vida dela. E ele tenta fugir no canto. Está com um de vida também. Está igual a Evelyn. E a Vane tenta dar ali. Ajuda. Bate. Aí a Evelyn vai. Nossa. Nice flash. Muito bem pensado. O Kong consegue fugir ali. velho. Nossa. Ele volta em cima do Darius. E mata. Mata. Eu achei que o Darius ia matá-lo. Mas não. Ele consegue o abate em cima do Darius. Pena que o Switch está lá fazendo o nosso Aralto quanto isso. O Malphite vai no mid para tentar matar a Jinx. Esquece o Aralto. Deixa na mão da Evelyn. Eles têm três torres. A Jinx não morrer aqui agora. Vai ser muito ruim. A Jinx vai sair viva porque a Evelyn chega para salvá-la. E faz um salvamento muito bem feito. Estoura o raio no Malphite. Mas não consegue matá-lo. Mas ainda tem Aralto. Pode soltar nesse mid mesmo. Mas tem quatro do time de lá para defender. Vai ser complicado. Chega a Sona. Já toma um charme na testa. E tem que sair. A Evelyn vai dando seu bem. Aproveitando que está de Aralto. Vai conseguir pegar item na base. E voltar para soltar esse Aralto. Deve ser no mid mesmo o Aralto. As outras torres não estão aí. E o Darius vai lá para cima para chamar a atenção de alguém. Uma menos na Teamfight. Vai ajudar bastante. A Vene não pode subir sozinha. Eu acho que ninguém enfrenta esse Darius tão facilmente lá no top. Vai ter que subir dois. Sobe aí primeiro a Vene. Sobe depois o Kong também. Ele já está por ali para subir de novo se precisar. E agora a Evelyn está com o Aralto ainda. Não quis soltar no mid por enquanto. O dragão vai nascer em 30 segundos. Talvez vai esperar esse dragão para soltar e bagunçar um pouquinho a visão do time adversário. Se eles não estiverem bem organizados. Eles acabam podendo perder alguém na Teamfight do Aralto. O Switch acaba gastando a Ultimate ali. Que não acho que é a melhor coisa do mundo. Solta esse Aralto no mid exatamente pensando no dragão. 10 segundos para eles matarem esse Aralto e chegarem no dragão. A Ary vai ficando por ali para ajudar o Aralto. O Aralto dá a pancada na torre. Eles vão matar. O Aralto foi solto cedo demais. Mas eles já estão na bait aqui. Que os caras poderiam descer para o drag. Os caras viram eles e não caíram nessa bait. O dragão está na mão deles ali. Pelo menos numa vantagem de visão. Mas se o Malfit starta a Jinx. Não foi um bom start. Não pegou com todo mundo. Mas a Jinx vai morrer por causa disso. A Jinx ainda pegou uma posição boa. A Jena dá um desengage ali muito bem. A Jinx conseguiu estacar aquela primeira porrada. Agora ficou rapidona e está maluca. Está maluca. E está matando todo mundo. E é triple kill. E é double kill. E é ultra kill. Vai dar ult. Gol. Triple kill da Jinx. Triple kill da Jinx. Muito bem dado. Dragão de fogo na mão. Torre do mid na mão. Tudo muito fácil para eles. Podem fazer de tudo o que quiserem. É mais um pouco. Aurelia é o último a nascer. Resolveram deixar o dragão por enquanto. Não querem arriscar. Já que o Kong nascia. Acho que não vai dar tempo. Mas com a Jinx ali. Eu acho que sim. Daria tempo deles fazerem antes do Kong chegar. Tem muito dinheiro na frente nesse momento. 11 kills a 4. Tem toda a diferença. A Jinx principalmente. Com 6 kills. Sem morrer. Conseguiu ficar no posicionamento. Muito ideal ali. Mesmo com o start de Malfit. Não morreu. O Switz chega. Tenta matar o Aranguejo. Traz ali. Mas está em desvantagem numérica. Não vai tentar. Continuar. O Malfit vem em cima dele. O Malfit ainda sem ult. A gente sabe disso. Mas a ultimate do Malfit é bem rápida. E já deve estar voltando aqui. Em base de 10, 15 segundos. Agora para frente. Então tem que ficar muito ligado nisso. Bateram no dragão. O dragão está saindo do pitch ali. Já vai começar a bater nessa Jinx. O dragão de pedra do outro time pode ajudar nessas pancadinhas do drag. Nossa. Nice ultimate da Sona com flash. Estartou muito bem. Conseguiram abaixar na Jinx. Muito gold saindo ali dela. A Ary tenta escapar. Estoura o pin estouro. Joga o MK lá dentro. E eles estão em desvantagem numérica. 4 contra 3 ali. Ou 5 contra 4 ali. A Eveline vai cobrar esse 5 contra 4. E agora tem 4 contra 4. Vem o nosso Darius bolado pulando no meio de todo. Está de kleptomania. Está rível ali. Mas está morto. Ultimate inútil do Switch. Que não fez nada ali nesse momento. Mas ainda assim estão em vantagem numérica. Blue está sendo pancadão ali. Eu acho que eles vão querer acabar esse Blue. Sim. Eles vão querer acabar esse Blue. Vai deixar na mão da Eveline. Mão da Eveline o Blue. Mão da Eveline o dragão. E eles vão ficando na vantagem. Mesmo com a bate da Jinx. Que deu muito gold para o time da Obscuri Art aí. Que é God Sands aqui. Está escrito God Sands ali. A gente vai de God Sands. Tá. Agora neste momento. A Jena está morta. A Jena está morta. Está em cima dela. A Jena foi-se embora. A Jinx volta. Nossa. Se a Jinx conseguir qualquer abate aqui vai ser complicadíssimo. Ela foi em cima da Vennie. Não quis matar o Malphite. A Vennie flecha. Ela consegue o primeiro abate dela. Mas está stunada. Não utiliza de tudo que ela pode para fazer. Mas... Aí a Ari que estava no cantinho ali. Não consegue fugir. Esta teamfight ainda foi muito boa para God Sands. Para a Obscuri Art ali. Que mesmo perdendo o dragão. Consegue muitos abates. E fica com um gold mais pareado ainda. Mas ainda está muito atrás. Dificilmente eles vão conseguir uma virada aqui. Perdendo esse dragão de fogo. Que também é o segundo dragão. Que é muito bom. No final do jogo ele é o melhor. Mas no início do jogo ele também vale muito a pena. Nossa. Deixando ela na base da Evelynn matar. Só que a Evelynn não está por perto. Então é bem mais tranquilo. Eles conseguem a primeira torre ali. O gold vai se diminuindo a diferença. E agora vemos que tem uma oportunidade para o time da Obscuri Art virar esse jogo. Não sei se vai acontecer. Darius vai subindo lá para cima para limpar a wave. E é isso mesmo. Vai ficar farmando aqui. Vamos ver como é que está a build desse Darius. Né velho. Está trazendo aqui o Black Cleaver. Está trazendo aqui uma Death Dancer. Está trazendo muito mais para bater do que para tancar esse Darius. Né velho. Já começaram um antifight aqui muito mais sem lógica. Belo uso do Malphite. Para a Jinx. Conseguem o segundo stun na Jinx ali. Que já consegue sair de lado e vai conseguir a primeira kill. Se conseguir essa primeira kill no Malphite. Começa a complicar. Ele conseguiu dar flecha. O Kong vai acabar morrendo aqui. Morre. A Jinx agora já deu o double kill na verdade. Está muito rápida já. E não vai passar a torre. Vai focar. A Evelynn está matando todo mundo do outro lado. E realmente o time do Brasil não está conseguindo parar a Evelynn. 4 barra 2 barra 13. É muita assistência. Estava em muita kill aí ainda. Também tem a Janna que está jogando bem aqui. Eu estou gostando do desenvolvimento dessa Janna na partida. Eles vêm aqui para o Baron. Talvez para estatar esse Baron mesmo. E é isso que elas querem. Coração no Baron. Já começa dando muito dano. A Jinx está do lado de fora. Não sei se é um bom lugar para ela se manter. Pode ser bem complicado. Porque ela vai ser a primeira a encontrar os caras. Se ela estivesse do lado contrário ali. Se ela fosse do time vermelho. Ela estava protegida. Arriscou. Conseguiu fugir. E todo mundo vai dar B. Menos o Darius que está indo para o mid limpar o Wave. Pode encontrar muita gente aí. Acabar encontrando apenas dois. Não vão ter culhão para enfrentar um Darius. Porque você sabe. Darius sempre pode ser um problema. Vai fazer esse aronguejo. Pode também roubar esse Blue. Esse Blue não ficou na mão do MK nem uma vez. Esse Blue está sendo muito roubado ali. E está ficando complicado para o lado deles. A Evelyn já está rodando por ali. Já está em busca de alguém. Nem quebra a florescente para não aparecer. Está procurando um pick-off. Está forte. Sabe que pode matar. Começou de Lish Bane. Não é um item que eu gosto bastante. Mas já conseguiu fazer a penetração do Orb ali. Que vai fazer uma diferença muito grande. E está ali só esperando a oportunidade de pegar essa Sona. Ela quer aquela Sona ali. Ela sabe que está por ali. Sabe que não está sozinha também. O MK veio. Ela foi expandendo. Nossa. Que pancada. Deixou o MK já zerado. Ultimate errada novamente. E acaba gastando esse Ultimate. Que vai demorar um pouquinho a voltar. Coisa de 60 segundos nesse nível. Acredito eu. É muito demorada para ficar gastando à toa. Claro. Estão de Baron. Se tivesse dado aquele pick-off. Era GG. Não conseguiu dar o pick-off. Mas ainda assim eles não tem desvantagem quase nenhuma. Não estão conseguindo defender muito bem. O Darius está sozinho. A Ary nem precisava entrar na Team Fight. Poderia ter levado a Torre. Mas entra na Team Fight. Resolve. E a Jinx vai conseguir o primeiro abate. Consegue. Vai conseguir matar todo mundo nessa brincadeira. Se bobear. Já matou 3 ali. O dano da Jinx está muito alto. Vane vai se embora. Sobra somente o Tarrivel. Que mesmo bem posicionado. Acaba morto. Double kill da Jinx. Todo mundo morto lá de lá. Vitória da VG. E jogou muito bem nessa partida. Me falem aí o que vocês acharam. Se Evelyn realmente é um pick brasileiro. Ou se você acha que ela tem potencial para estar em todos os campeonatos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.